Música 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 E golfe, chote, quem que tá folga sót? Se não os vida ensinaram pra morte, pra morte Meu movimento pode ser bruto, putz Toda corrida naqueles outros furtos Ugas, fugas, manos na madruga Tarei caixote, mas vejo pipinote Tudo tá busca sorte Outros todos para pacote, enfrenta a morte O latro tá manipularo Que sabores se tadaro Fica preparado, porica e pabularo Se boquês a meca si, manos te enganaro Cabalinho foi fechado A cerca de 3 meses Nem cada pecore Deus Fuck, fuck, pra tudo eles a nós é jovem Nem, 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 nem nunca tá trabalha Nem nunca tá estuda, não foi o otário Pra ruas, já não está farto, leva fugas Dentro de gueto, todos correm Branco, cigano ou preto Boteco e escape é certo, fugas Gosto é má fudido, pra moda e banhar É má lixo, rapasta pra esse bicho Pops, pops, panha má no itch Música 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 Pops 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 Nossos do OG, yeah, e Bizz. Mãe mil, sempre rapaz. Sempre, pra mais fugas e fugas, tinder nos tali. Nossos mante na street. Nossos mante, cê é rock. Yeah!